E que conheçam, né? Que conheçam o trabalho que vocês fazem, porque muitas das vezes essas mulheres nem sabem que existe esse acolhimento, esses serviços que são oferecidos para elas, né? Exatamente, muitas mulheres chegam para a gente e não conhecem os recursos que elas têm para conseguir sair dessa situação de vulnerabilidade ou então pedir uma ajuda em relação a um apoio psicológico e também é muito importante justamente para isso, para a gente oferecer o nosso trabalho, fazer com que elas conheçam o nosso trabalho e que a gente seja mais uma forma de apoio que essas mulheres têm aqui em Juiz de Fora. Sem dúvida alguma. Vocês têm uma sede própria ou não? Não, o nosso trabalho é realizado 100% online, então a gente presta essa ajuda online e também os nossos voluntários são todos online e a gente eventualmente faz essas ações presenciais como vai ser essa do Outubro Rosa agora. São todos, todos vocês são voluntários? Todos são voluntários. Em vários segmentos, por exemplo, apoio jurídico também, vocês dão alguma orientação jurídica? Sim, nós temos vários setores dentro da ONG, inclusive um setor específico que é o setor jurídico, composto por estudantes de direito e também profissionais de direito que prestam essa assessoria. Nós também temos advogadas que são voluntárias, então quando essas mulheres precisam de um encaminhamento mais profissional, a gente encaminha para essas advogadas. E nós também temos o setor de ouvidoria, que é o setor especializado de ficar em contato com essas mulheres em situação de vulnerabilidade para prestar esse apoio psicológico. Então é formado por estudantes de psicologia a partir do quinto período e também profissionais, psicólogas formadas que atuam como voluntárias para prestar esse atendimento.